Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício novamente, sejam bem-vindos ao Drone Minuto 14. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um dos produtos mais requisitados no mapeamento aéreo, o ortofoto mosaico ou o popular mosaico de ortofotos. Primeiramente o que... Primeiramente o que seria um mosaico de ortofotos? Para explicar melhor eu preciso definir o que seria uma ortofoto. Uma ortofoto é uma fotografia que mostra imagens de objetos em suas posições ortográficas verdadeiras. As ortofotos são geometricamente equivalentes a mapas convencionais planimétricos de linhas e símbolos, os quais também mostram as posições ortográficas verdadeiras dos objetos. De modo análogo, uma ortofoto é um produto resultante da transformação de uma foto original em uma foto onde o deslocamento devido ao relevo e a inclinação da fotografia são eliminadas. Para uma transformação precisa, o que quer dizer? Colocar o pixel da imagem original na posição correta numa ortofoto, precisamos de um modelo digital da área mapeada. A partir da escolha do modelo de superfície do terreno, temos diferentes características no processo de orto-retificação e na geração da ortofoto. No caso da utilização do MDT, temos a geração de uma ortofoto clássica ou convencional. No caso da utilização do MDT, temos a geração de ortofotos convencionais ou clássicas. As ortofotos clássicas poderão ter objetos acima do nível do terreno, com a vista perspectiva, variação em seu tamanho e ocultação de objetos, dependendo do ângulo de visão do centro da projeção, ou seja, imagens inclinadas. Já com o uso do MDT, temos a geração da ortofoto real ou verdadeira, onde os objetos acima do nível do terreno estarão em vista ortogonal, tamanho ajustado ao MDT e sem ocultação de objetos, independente do ângulo de visão do centro de projeção. Então, depois de toda essa explicação, podemos concluir que um ortofoto ou um ortofoto mosaico nada mais é do que o resultado de um processo de mosaicagem das ortofotos. Nas imagens a seguir, podemos ver a diferença entre o mosaico gerado através do MDT e do MDS. Perceba na parte inferior dos mosaicos a diferença da projeção na representação dos caminhões e na diferença de tamanho de algumas edificações. As principais vantagens de se utilizar no mosaico de ortofoto são a possibilidade de realizar medições diretas de distância, áreas e ângulos, já que possui uma escala constante, a grande quantidade de informações que facilita a interpretação dos dados e o processo de elaboração ser muito mais rápido que na confecção de cartas topográficas. Bom, espero que você tenha gostado desse Drone Minuto. Se você quiser saber um pouco mais sobre como é gerado o mosaico de ortofoto através de imagens adquiridas por drones, temos dois cursos que ensinamos na prática como gerá-los em um processamento fotogramérico. Mais informações, acesse o link na descrição abaixo do vídeo. Se você quer receber o nosso conteúdo em primeira mão, curta nossa página no Facebook e no Instagram se inscreva no nosso canal. Até o próximo Drone Minuto!